Ferro afia ferro. É claro que essa máxima faz todo o sentido, ainda mais no mundo dos esportes. O funcionamento é muito simples. Você quer se sair bem em algo, ser melhor do que os outros, ter destaque, e a partir disso nasce esforço, força de vontade, consistência, obsessão pelo assunto. Naturalmente, quanto mais difícil for a competição, mais ferrenha a oposição, mais demandará de você. Mais abdicação, empenho, etc. Em outras palavras, quanto mais competente forem os seus pares, o seu companheiro de treino, oponente ou referência, maior o seu incentivo a superá-lo. Por isso, ferro afia ferro. No estado mental correto, quanto maior for a dificuldade, melhor você vai ser. O exemplo mais fácil vem do futebol. Na última década, se o Messi quisesse ser o melhor do mundo, ele não podia relaxar um dia, um jogo, um treino, porque senão um Cristiano Ronaldo voando faria mais. Só que pra toda regra existem exceções, ainda mais num esporte como o MMA, que um, é generalista, dois, demanda bastante autoestima e confiança, e três, causa mais danos ao corpo do que a maioria dos outros. Explicando o primeiro ponto, ainda que um grande especialista migre pro MMA, como, digamos, o bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu Ronaldo Jacaré, o tempo, que é 100% pro jiu-jitsu, passa a ser dividido entre wrestling, whittai, boxe, karate ou qualquer outra arte marcial. E ainda que Jacaré sempre será fora da curva, acima da média na arte suave, alguns ajustes serão perdidos nessa transição. Ele pode se apaixonar pelo boxe, etc, etc. Então, no triatlon da luta, onde pra ir pras cabeças é necessário saber de tudo, se afiar com o que há de melhor em cada modalidade pode ser problemático. Por exemplo, antes de Conor McGregor vs Habib Nurmagomedov, o irlandês cogitou contratar Jordan Burroughs, que, na época, era o melhor wrestler do mundo até 74 quilos. O tio Chil Sonnen disse que seria uma cagada tremenda, porque o McGregor não ia conseguir parar uma queda sequer do Jordan dentro da academia. E aquilo, invariavelmente, causaria frustração, dúvida, abalaria a autoestima do cidadão. Claro, se o McGregor fosse bem contra alguém desse nível, o efeito seria inverso, a confiança cresceria. Só que, pessoal, é impossível um striker como ele parar as quedas de um campeão olímpico de rest estilo livre se esse cara não pegar muito, mas muito leve. E se você que não é bobo entende que o cidadão tá ali brincando, fazendo de conta, não sei se ajuda muito. Resultado, Jordan Burroughs não foi chamado. Um exemplo mais incisivo. Tom Aspinel já treinou com o Tyson Fury. Aí, digamos, o cara vai disputar o cinturão do UFC, chama o amigo e é nocauteado durante o sparring. Não só isso pode mexer com a cabeça, confiança, gerar um trauma, como, em última instância, pode cancelar a luta e até acabar com carreiras. DJ Grant e Chris Holdsworth nunca mais lutarão profissionalmente depois de terem sido nocauteados na academia. É conhecida a história do Forrest Griffin ter sido nocauteado algumas vezes no camp pra luta contra o Anderson Silva, e o que a gente viu foi o cara caindo com o jab. Então esse ferro a ferro a ferro também é só até a página 2. Beleza, um puxa o outro até o limite, mas é necessário ter bom senso. Cada caso é um caso. Porque senão era mole. Contrata um campeão de jiu-jitsu, um de wrestling, um de muay-tai, treina com eles e você vai ser campeão. Não funciona assim. Você apanharia todos os dias em todos os treinos e a moral iria pro cacete. Por isso que não são poucos os lutadores do UFC que preferem ser cachorro grande dentro da academia. Não ser tão desafiados. Brilhar todo dia. Claro, precisa haver um equilíbrio. Se a rotina for fácil demais, não adianta estar cheio de confiança que você vai subir no octógono e levar um salame, né? Tem um choque de realidade. Conor McGregor é um que nunca teve campeão estelar. Seus companheiros de treino eram Arten Lobov, Katal Pendred, Peter Quilley, Franz Milambo, etc. Pra quem não lembra, o Nate Diaz explorou isso antes da segunda luta entre eles. Disse que ele não tinha qualquer parceiro de treinos relevante. O John Jones mesmo chamou atenção no campeão pra luta contra o Cyril Gunn. Depois de ser expulso da Jackson's MMA por uma treta com o Mike Winkle John, ele teve que montar sua própria equipe. Seus sparrings mais conhecidos ali eram Walt Harris, Jorgen De Castro e Maurice Green. Três caras que já foram demitidos do UFC. Jones tá a léguas de distância de qualquer membro desse time montado pra sua estreia no peso pesado. E foi muito bem obrigado contra o Cyril Gunn. Só que agora Jones fez um pouco diferente. Logo no seu ponto mais forte, que é a luta agarrada. Não nos esqueçamos que o cara é wrestler. Ele importou pra Albuquerque Novo México o Gordon Ryan, que é possivelmente o melhor lutador de submissão de todos os tempos. E ainda tá no auge com 28 anos. Isso faltando 5 semanas pra luta contra o Cyril Gunn. Então o Jones tá optando por focar na luta agarrada. A questão é como, em 5 semanas de treino, o Gordon Ryan pode revolucionar o seu jogo. Porque nada que o Jones faça vai funcionar se o Ryan estiver indo 100%. Jones será facilmente dominado no chão. E ainda que o Gordon ensine alguns movimentos, 5 semanas é muito pouco pra ensaiar a ponto de ficar automático no cage. Então o melhor que um pode fazer pelo outro nesse tempinho é motivar, instigar através do mais primitivo espírito competitivo. Porque na bola mesmo, o treino entre eles só pode ter um resultado. E o próprio John Jones comentou isso no Twitter, abre aspas. Meu amigo Gordon Ryan me serviu uma torta de humildade hoje à noite. Era exatamente isso que eu precisava. Mas ao mesmo tempo, minhas emoções estão todas bagunçadas. Vou ter dificuldade pra dormir hoje. Mais transparente é impossível. Levou um amasso daqueles ruins pro ego e tá com dificuldade de digerir. Pro longo prazo, não tenho dúvida que treinar diariamente com o Gordon seria fantástico. Por mais que as derrotas fossem diárias, o Jones ia crescer no setor. Alguém competitivo como ele não quer só apanhar. Isso mexe com a compulsão, o brilho, e obriga o cara a diminuir a distância. Não sei se seria possível, porque o Gordon é muito mais jovem e só treina isso. Enquanto o Jones tem que fracionar o tempo. Só que o efeito desejado nem é vencer o Gordon. É dentro do octógono, quando for enfrentar outra pessoa, ficar muito mais fácil. Muito bom, muito bonito, mas se a gente ignorar que o ser humano é vaidoso. Um campeão mundial muito mais vaidoso ainda. Nem todo mundo tem sangue frio pra digerir o amasso diário e separar as coisas. Pensar tipo, beleza, tô apanhando aqui agora, mas no octógono é outro lugar, com outro adversário e outras regras, tô confiante. Então volto pra minha dúvida. Nesse curto prazo, essa torta de humildade ajuda pro dia 11? Ferro a fia ferro em qualquer circunstância? Quero saber a sua opinião. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela, por favor, sem clicar na mãozinha positiva, sem deixar o seu like, que ajuda bastante o canal. E não perde também a minha última resenha, que foi sobre Slam Mahashev vs. Charles Dubronx, como uma mudança no brasileiro que o próprio russo, eu, você, estamos esperando não virar. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.